Olá, amigos! Estou aqui novamente para dar aquelas dicas para você. Você já escreveu no meu canal? Ainda não? Ah, por favor, vai lá, se inscreva. Você vai ali naquela setulazinha vermelha, aperta, você já escreveu no meu canal? É só você entrar no canal do YouTube, canal André Rezende. Falar nisso, eu não sou o outro André Rezende, viu? Não sou aquele lá que namora com quem mesmo, Maria? A Isis Valverde, seu André, a conta da novela das oito. Ela é mineira, igual nós. Ai, eu quei de boa vida, seu André. Pois é, não sou o namorado dela não, tá? Mas meu charal também é André Rezende. E é só você se inscrever, tá? E eu tenho certeza que você vai gostar, tem vídeos maravilhosos. Hoje eu queria dar uma dica para vocês, muito legal. Todos nós sabemos que manteiga, margarina aumenta o colesterol. Então hoje, adeus manteiga. Ó, você vai fazer isso aqui que é delicioso, você usar um pãozinho, uma torradinha, de preferência no pão integral. Até uma massinha que você vai fazer, se você quiser fazer depois com isso aqui, fica maravilhoso. Olha, eu vou usar aqui uma xícara de azeitona, quem quiser colocar azeitona preta, pode ser. Colocar no litificador, super fácil, ó. Facinho, facinho. Um punhado bom de manjericão. Ó, um punhado assim, ó. Tá? Deixa eu pôr aqui. Um punhado de hortelã. Hortelã, quem não gostar de hortelã, não coloca, mas a hortelã fica muito agradável. Um gostinho muito agradável. E vou colocar uma xícara e meia de azeite extra virgem. Vou colocar aqui. Se precisar de colocar mais azeite, você pode colocar, tá? Mas, geralmente, essa quantidade é o suficiente. Gente, tô usando aqui 250 gramas de ricota. Eu vou colocar aqui também a ricota, ó. Deixa amassadinha, né? Gente, fica divino isso aqui. Assim, você quer receber alguém em casa também? Servir como um patezinho. Serve, substitui a manteiga e a margarina numa boa. Você vai ver. Faça aí na sua casa que vale a pena. Olha só, gente, como fica, ó. Ele é difícil pra bater mesmo, ó. Quem quiser, quem gostar, eu até gosto de colocar o suco de três limões. Só que assim, se você colocar o limão, você precisa de consumir mais rápido. Aí ele vai durar mais ou menos, o máximo, uns quatro dias. Dessa forma aqui, ó. Você pode guardar aí na sua casa até vinte dias. Então, essa é a diferença de você não colocar o limão. Olha como fica, ó. Fica difícil pra bater mesmo. Isso é normal, mas ele vai. Só bater bem batido mesmo. Opa, tá caindo. Aí depois você pode misturar melhor aqui, ó. Porque ele fica... Eu quero daqui a pouco misturar pra vocês verem. Ó. Aproveitar bem aqui, ó. Olha como é que ele fica, gente, ó. O óleo, então, a gente tem que fazer isso, ó. Toda vez que você for usar, você pode fazer isso aqui. Mas isso aqui, com uma torradinha, com pão. O sal, eu não coloquei, porque a azeitona já é salgada. Tá. Mas fica a critério de cada um. Se você gosta mais de sal, se você quiser colocar, pode colocar. E toda vez que você for usar, dá uma boa misturada aqui. Olha que legal que fica, olha. E como rende isso, é muito barato. Porque a ricota é muito em conta, né? Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos. E até a próxima dica. Tchau. Tchau.